Como vocês podem ver, estou de visual novo, né, não é tão novo assim, né, mas é um pouquinho, né, deixa eu arrumar isso aqui porque não vai aparecer feio aqui no vídeo não. Quero fazer uma proposta nova aqui no nosso canal, interagir com vocês, né, ainda mais porque eu considero vocês não como só inscritos, como minha família. Então como eu mudei de visual hoje, né, faz dias que eu já fiz isso aqui, mas como o vídeo tá saindo hoje, não hoje, 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 mas hoje, vocês me entenderam. E eu estou com esse visual, eu quero pedir pra vocês deixarem aí na descrição se vocês gostam de me ver com o cabelo liso, deixa a hashtag liso. Ou se vocês preferem eu de cabelo enrolado, cacheado, que eu vou deixar a foto aqui do lado, vocês deixam aí nos comentários a hashtag cacheado. E vamos ver qual que vocês preferem. Gostei desse visual, mas eu também sou apaixonada pelos meus cachinhos. Mas deixem aí a opinião de vocês, tá? Bom, esqueci da minha introdução, né? A paz do céu é de inscrição a todos. Pra quem não me conhece, eu sou a Noemi Noronha e estou começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, pessoal, hoje nós iremos falar aí, conforme o tema, né, sobre a diferença de idade entre o namoro, mas também é um quadro sugestivo, ó, sugestivo. Uma pessoa indicou esse quadro, que é o Márcio Juscelino. Muito obrigada, Márcio, por essa indicação. Que Deus abençoe sua vida e bora lá começar esse vídeo. Existe a diferença, que é a diferença natural de idade, que é entre de 3 anos a 7 anos. E tem também a diferença de idade geracional, que é quando... Quando? Que é quando a diferença é de 10 anos acima da idade a mais, né, de 10 anos pra cima. Aí se torna geracional, pois é uma diferença, assim, não só de idade, mas de pessoas de gerações diferentes. Bom, precisa ter cuidado. Não é bem simples, assim. O casal que tem mais de 10 anos de diferença, ele vai passar por muito mais dificuldades do que aqueles que tem bem menos de idade de diferença. Vai precisar de muita renúncia, vai exigir muito cuidado. Pode se tornar complicado, não agora, mas o futuro. Então vai exigir muita, assim, coragem mesmo pra entrar num relacionamento desses. Vai haver julgamentos de pessoas, julgamentos de amigos, julgamentos dentro da família. As duas pessoas têm que ter maturidade, têm que saber se colocar um no lugar do outro. Vai haver muitas dificuldades mesmo. E talvez muitas pessoas acabem desprezando isso, né, mas quem despreza tudo isso que está pra vir num relacionamento que tem grande diferença de idade, não é muito sábio não, né. Então vai ser bem complicado isso. O romance pode até dar certo, mas o casal precisa estar preparado, estar pronto para o que há de vir. Porque virão muitos desafios pela frente, e não são poucos, são bastantes desafios. Vai exigir a capacidade, né, de se colocar um lugar do outro, porque cada um dos dois vai estar numa fase diferente, né, da vida. Não somente fisicamente, mas emocionamente, sexualmente. Propósito de vida, vai ter ambições de vidas diferentes. Sonhos planejados para o futuro diferente. A maturidade também, sonhos pessoais. E isso tudo pode aplicar e estar bem distante um do outro. Então vai exigir muito esforço da parte dos dois, pra que isso tudo possa acontecer e dar certo. Não somente isso, mas também precisa, né, ter Deus no centro disso. A base de um relacionamento não é somente o esforço, não é somente a maturidade, não é somente a paciência e entender um ao outro. Mas a base de um relacionamento. Ele tem que ser Deus, porque sendo Deus, tudo dá certo. Seja esforço maior ou seja esforço menor. Tudo que está dentro da vontade de Deus pode sim e vai dar certo. Se um dos dois já teve filhos ou filho em outro relacionamento, vai ter um pouco mais de cuidado pra incluir, né, esse filho ou esses filhos dentro desse novo relacionamento. Vai precisar e exigir bastante cuidado. E se uma delas também não teve esse histórico, esse mesmo histórico de ter um filho ou vários relacionamentos, A maturidade em si vai pesar muito nesse momento, então é bem mais complicado do que pensando. Pois é, não é fácil que a maioria desses casos se encaixe naturalmente. E com o tempo, esses romances não conseguem suportar a pressão e o romance acaba dando mal, super mal no final da história. Pois não consegue suportar, né, o que esses romances exigem dentro, né, tudo isso. Sobre maturidade, esforço, enfrentar essas dificuldades. Vai exigir e muitos desses casos não conseguem suportar e aí acaba não dando muito certo. Mas também pode ocorrer, no caso desses, acontecer que os dois consigam vencer essas diferenças e também conseguir enfrentar essas dificuldades. E aí o romance dá super certo, né. Até porque quem tá no centro da vontade é Deus. Deus tem que ser o centro. Sendo o centro, vai dar certo. Vocês vão conseguir vencer. Porque também a espiritualidade do casal vai contar muito, muito mesmo. É possível dar certo sim, mas é preciso pensar muito bem antes de tomar a decisão no presente para não ter um futuro mal sucedido com grandes problemas. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Desculpem pela iluminação que não está muito boa, mas eu agradeço a todos por estarem aqui comigo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até o nosso próximo vídeo. Eu esqueci de falar para vocês, deixarem o like, comentar nos comentários, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Até o nosso próximo vídeo. Fui!